O Nicolás vai jogar Watch Dogs Depois vai direito a câmera galera Deixa eu ver Vou atrás Então galera, acho que dá pra enxergar Não sei, então dá Vamos Tá aqui a arma A gente tá aqui Em Chicago, jogou muito da hora Eu não vou fazer spoiler Eu vou tentar fazer o que eu vou começar Com o contrato de mercenário Aqui Aqui no mapa O que dá pra gente fazer aqui Esse modo campanha O contrato de mercenário ainda Encontrado, então vamos Não, a missão fecundária Vamos aqui em cima de CTOS Eita Caraca Droga 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 Oh Shit Peraí Muito difícil Comando do jogo Olha É piloto de fuga Olha galera E esse jogo é de hack Oi Oi galera O jogo é A gente é um hack Em Chicago A gente precisa Só isso Raquear E pronto Enfim Enfim Pode Raquear Isso Olha Vai acontecer Algum acidente Ai caraca Aconteceu nada Ok Que pra bater Olha Olha o acidente Ali Que Esses caras São muito suicidas Parece Tipo Eles vão pra frente Do carro Parece que Eles fazem isso Por querer Mas se não tira a dimensão Do jogo Vamos pra cá E esse caminho Aqui De terra Eita Eita Chegar um momento Que vai explodir Isso Negócio Curitinho Quer dizer Sorvete Dorme Olha essa fumaça Hum Masquinho Ali Ô droga Vamos ver Como fala Aqui Eu vou Sair do carro Ah Uma coisa Que eu Acho Que devia Existir No GTA Que é Tipo No nosso Erolar Smartphone Smartphone Então A gente Tem um smartphone E nesse jogo É muito Dado Que dá Pra gente Escutar Música Não é Que nem GTA É só Escutar No carro Vamos Pegar Essa daqui Que eu Gosto Dessa É muito Aqui É um Cotão É Sair Inchado Né Ai Tem aqui Arma Ainda Que você Nesse Agora Uma Que dá Me Sendar Muita Que Posso ouvir A Música Ferrou Tô Nenhuma Ideia De onde Eu tenho Que ir Aqui Olha Galera Esse Jovem É Bem Puzzles Verão Aqui Música E é uma música bleca, eu entendi. Então a gente liberou essa CTOS que a gente agora vai poder raquear essa água. Coisa que a gente não pude antigamente. Então, filho. Novo, a gente conseguiu. Mentira, né? Olha essa CMG. Vou passar aqui. Box igual a CMG. Ai, caraca. O que é aquilo? Espera aí, vou pegar aqui. Store e vou chegar de perto. Chetinho, não vou chegar pronto. Cheguei. Coloquei, deixa eu ver aqui. Olha, ela está olhando do nada. O que é isso, olha? O nome dela é online. Deve de 25 anos. Profissão. Ex-pa... Ex-pa... Contadora. Renda. 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 Nossa, é muito pouco. E ela é uma mãe adotiva Parece que ela está tentando roubar esse carro Vamos tirar a festa Oh, oh Que? Vamos aqui no nosso celular Aqui Fateando Galera Galera, vamos para a festa Vamos ver O McHack é isso aqui Olha ali, o filme está rodando Então vamos Eu acho que a gente pode ir em algum lugar Aqui A gente pode encontrar um negócio Aqui um ladrão Cagaram, cagaram, cagaram Encontramos o ladrão Põe, corre, corre, acelera, acelera Põe o neguinho, pega o negócio Acelera o ladrão, ladrão Corre, corre, corre Põe o neguinho O O KÁRRA, FALÉ Põe, pega O Ñ Acelera o conto de vida O UAU O CHAMÁL AEL Vamos aqui comprar uma música O negócio quer dizer música, eu acho Eu tô viajando Eu vou comprar uma roupa de vigilante Acho que é uma boa E essa aqui O verde O que é essa verde aqui? Vamos chegar na loja de arma Conta o meu A galera Esse jogo tem música brasileira Que fica muito da hora Traduzido em chinês Só que o nome tá Não tá diferente, só que tem uma do jogo Que tá muito doado, sério Que droga Então deixa eu pedir um carro Um carro sobre demanda Uma moto Aqui Ela tá pronta para você chegar Onde mandou? Mó longe Basta ficar com a nariz Não, não vai passar não, tá? Fica curia Quem que é sorvete? É que olha o pôster O cara tá tão olhando Ninguém vai passar também Ninguém vai passar também Galera, eu vou fazer um modo campanha De nada De nada De nada É só para a gente liberar Tipo, coisas secundárias Para a gente fazer Não vou trazer spoiler desse jogo não Vou, né? Fazer aqui Olha, grau 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 Oh, grau Olha Vou entrar aqui Irmão mais velho Em nome da missão Eu não vou à casa da Nick Desde o funeral Será que tô pronto? No último aniversário do Jack A Lena cantou os parabéns Toda desafinada e animada Agora Tenho medo do silêncio Tenho medo do silêncio Ele vai ter medo Então Nesse bairro Então Ele vai tomar Muito, muito medo Então Jogar aqui no celular Com o game Vou ficar aqui no celular Jogando um joguinho à Kate Quantos anos você tá fazendo? Dez Não, acho que você fez nove Fiz dez Nove Dez Nove Dez Bom Nesse caso São dez cosquinhas Para o aniversariante Dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Dez Só um instante O sugar Ah, você caiu de animação falada Um asso Um asso Um asso Peça